O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao Plural. Já faz quase dois meses que a chamada PEC das Domésticas foi aprovada. A mudança na lei traz direitos trabalhistas a quase 7 milhões de pessoas que trabalham em casas de família. Agora as empregadas, faxineiras, cuidadores de idosos, motoristas e babás passam a ter os mesmos direitos legais que os funcionários da indústria e do comércio. Se por um lado a lei é um avanço para a categoria, é um fator que mexe com o orçamento dos patrões e pode gerar efeitos colaterais, como redução de salários e até demissões. Mas na prática, o que mudou nesse período? Nós vamos debater o reflexo no dia a dia de patrões e empregadas com a presidente do Sindicato das Domésticas do Paraná, Terezinha Silva, e o presidente do Sindicato dos Empregadores Domésticos do Paraná, Bernardino Carvalho. Muito obrigada pela presença de vocês. Dona Terezinha, eu queria saber do Sindicato das Empregadas, quando houve essa proposta da PEC das Domésticas, essa regulamentação, como que o sindicato e a categoria entendeu essas propostas? São boas? São boas, sim. Aliás, é uma luta de nós, os trabalhadores domésticos, já de muitos anos. A gente vem lutando para isso, para melhorias, para a gente ser igual às outras categorias. Há quanto tempo, mais ou menos, se tenta estabelecer esse parâmetro? A gente já vem lutando de mais de 60 anos, que as trabalhadoras domésticas estão lutando para poder melhorar as leis. E, aos poucos, a gente foi conseguindo alguma coisa. O direito ao registro em carteira, que também foi uma batalha, não foi fácil. Então, a luta já vem de um longo tempo. E todas as trabalhadoras são favoráveis ou tem algumas que preferem permanecer na informalidade? Não, com o direito igual aos outros trabalhadores, todas querem a igualdade. Uma, porque hoje a trabalhadora doméstica, muitas vezes, elas são as que tomam conta de casas. E até para o trabalhador ter a sua própria casa já é mais difícil. Se você for fazer uma pesquisa, vai ver que são muito poucas que têm. Principalmente aquelas que lutam sozinhas, que às vezes cuida dos filhos sozinhas. Sem ajuda, então... Mas a senhora diz que é difícil conseguir a casa pela informalidade, dificuldade de comprovar a renda. Com certeza, por causa de fundo de garantia, que é um dos direitos que a gente lutou muito para conseguir. Então, esse foi o maior que foi um bom benefício para os trabalhadores domésticos. Seu Bernardino, agora o sindicato dos empregadores. Como que funcionou a adaptação para essa PEC? Bom, na verdade, ainda não funcionou. Nós, empregadores, ainda estamos na iminência das regulamentações de grande parte dos direitos adquiridos pelo trabalhador e que ainda não foram regulamentados. Então, há muito pano para manga ainda. Por enquanto, o que está em prática, o que a gente tem orientado os empregadores, é com relação ao FGTS e à carga horária de trabalho. O FGTS é uma coisa que já existia, muito embora fosse opcional, facultativo, mas muitos empregadores já optaram pelo recolhimento. Principalmente aqueles que tinham um certo afeto pelo empregado e etc. Então, mesmo que a empregada não tivesse alguns direitos adquiridos, isso fazia questão de conceder até como um agrado e etc. E os demais ainda estão aguardando para ver como é que vai ficar, inclusive, toda essa carga tributária que, supostamente, vai se criar em cima dessas mudanças. Qual a classe de empregadores que serão mais afetadas, menos afetadas. A reação de cada categoria, de cada classe econômica de empregadores. Enfim, no momento, o que tem acontecido, que é normal, dado essas mudanças, é algumas demissões, algumas propostas de mudanças, de vínculos e algum remanejamento. Demissões porque sempre que há uma mudança, por menor que seja ela, sempre há uma reação por parte do empregador ou por parte da parte contrária, digamos assim. E o empregador sempre diz que faz anos que trabalha sem ter um centavo de aumento do seu salário e etc. E a empregada vem acumulando 12, 15, 13% de aumento do salário todo ano, depois que o Estado encampou o salário mínimo regional. E isso tem dificultado, tem onerado bastante a receita do empregador. E, por conta disso, esses empregadores que não têm grande necessidade da presença dessa empregada, optaram, então, por receber o contrato. Nós temos aí, hoje, 530 associados no sindicato. Desses 530, nós tivemos, até hoje, já 52 demissões, 52 rescisões de contrato de trabalho. Só nesses últimos dois meses? É, no universo de 530 tivemos 52 rescisões. E, comparativamente, aí, no universo de mais ou menos 400 mil trabalhadores que temos no Paraná e aproximadamente 7 milhões no Brasil, se for analisar aí proporcionalmente, então, o número é bastante significativo de demissões. Outro comportamento que está sendo muito, mas muito praticado mesmo pelo empregador é o remanejamento. Ou seja, com mais esta carga tributária, com mais esses direitos e vale-cresce, a obrigatoriedade do FGTS e outras coisas a mais, aquele que tem empregador, que tem pessoas doentes em casa, que precisa de um cuidador de idosos, isso nem se fala. Então, o que mais tem acontecido é eles trocar o empregado doméstico mensalista por um diarista. Ou seja, hoje, pelo menos até o presente momento, o empregado diarista que trabalha dois dias por semana e não tem o vínculo reconhecido como um trabalhador doméstico. Ele é um diarista, um autônomo. Então, qual é a matemática que o empregador faz? Ele paga, digamos, R$ 100 por dia para o trabalhador diarista ou trabalhadora. Trabalha lá dois dias por semana, que já vai, de certa forma, suprir as suas necessidades, totalizando R$ 800 por mês, sem nenhum outro compromisso adicional. Então, aparentemente, parece que hoje está sendo mais viável e esse é o caminho que a grande maioria dos empregadores estão buscando. E, dona Terezinha, existem muitas empregadas que preferem se tornarem diaristas ou não? Não, na verdade, não. Aquelas que já são diaristas permanecem como diaristas, porque a diarista já subiu muito, porque o pessoal não consegue hoje em dia, mas que é como antigamente, que antigamente a trabalhadora doméstica trabalhava, não tinha nem o salário mínimo, então todo mundo tinha empregados. Hoje já é só quem pode ter empregados mesmo, e quem tem filhos, que tem que cuidar, mas já não tem tanta, como é que se diz, não tem muito... Procura. Não, tem procura para trabalhadores, sim, mensalistas, porque tem gente que ainda precisa. Então, aquele que necessita, precisa, tem filhos em casa. Então, esses crianças ainda, mas já há algum tempo que muitos já começaram a deixar de ter empregada e ter sua diarista também, né? Tá certo. Apesar da divulgação dos novos direitos dos empregados domésticos, as perguntas ainda são muitas. Para esclarecer algumas dúvidas, a nossa equipe de reportagem conversou com o advogado trabalhista. Acompanhe. O recolhimento do FGTS, como é que fica? Antes, você já tinha a opção de recolher ou não o fundo de garantia. Se você já tinha a opção de recolher o fundo de garantia, em tese, o empregador doméstico poderia começar a recolher, então, agora, a partir do momento que se tornou obrigatório, ele poderia começar a recolher agora o fundo de garantia. O que a gente tem ouvido e tal, do Senado e o Congresso têm discutido, é de tentar, primeiro, reduzir, de repente, o percentual, em vez de 8%, ou, de repente, manter 8% por mês do fundo de garantia, mas a multa da rescisão, em vez de 40%, reduzir ela para um percentual de 20%, 10% ainda está sendo discutido isso. E a ideia também é facilitar a forma de recolhimento pelo empregador doméstico. A gente tem que lembrar que o empregador doméstico não é uma empresa. As melhorias incluem as diaristas? Não. As diaristas é uma situação diferente da empregada doméstica. Aquela diarista que vai duas vezes só na semana na casa, recebe por dia trabalhado, não tem um dia fixo certinho, às vezes, para ir trabalhar, ela é considerada diarista, ela é uma trabalhadora autônoma, ela não tem obrigatoriedade de registro da carteira de trabalho, não tem obrigatoriedade de pagamento dos direitos, ela não tem esses direitos trabalhistas. É um trabalhador autônomo que comanda o seu trabalho. Já aquelas domésticas que vão três vezes por semana, a tendência é do judiciário reconhecer que ela é uma empregada doméstica e não uma diarista. Como controlar o horário de trabalho? É necessário instalar o ponto eletrônico? O empregador não precisa ter o gasto todo de comprar um relógio ponto eletrônico, conforme as regras lá do Ministério do Trabalho. Ele pode adotar uma simples folha ponto. Requisitos que ele deve colocar nesse controle. Especificar o nome do empregado, o nome do empregador, a que mês se refere aquele registro, e ele coloca lá os 30 dias do mês. Então, ele vai colocar, vamos dizer, uma linha para cada dia e uma coluna para a entrada, uma coluna para a saída do intervalo, uma coluna para o retorno do intervalo e uma coluna para a saída no final do dia. E como calcular a hora extra? O padrão é trabalhar suas oito horas diárias e 44 semanais. Adotando esse padrão, chegando ao final do mês, o mês, o cálculo de 220 horas trabalhadas, já incluído aí o repouso semanal remunerado, o que o empregador vai ter que fazer? Ele vai calcular quantas horas extras ele fez, pega o valor do salário, divide por 220, ele vai ter o valor da hora trabalhada, sobre esse valor da hora trabalhada ele adiciona um acréscimo de 50%, que é o que prevê a Constituição, e daí calcula quantas horas extras ele trabalhou, vai multiplicar ali por, vamos dizer, o valor dessa hora com um adicional, para chegar ao montante de horas extras devidos no mês. Aí, sobre esse montante que ele está pagando para o empregado, é que vai incidir os oito por cento do fundo de garantia. O fundo de garantia não incide só sobre o salário base. Teve acréscimo de hora extra e tudo, isso vai refletir também no valor que ele vai recolher para o fundo de garantia, para a própria Previdência Social. Alguns patrões não podem arcar com a nova lei. Nesse caso, a família é responsabilizada se ela demitir ou reduzir o salário do empregado? Ele pode rescindir o contrato a qualquer momento. Não há um impedimento, vamos dizer, da família fazer essa rescisão. Reduzir o salário é que já é mais complicado. Você tem agora uma garantia, já tinha até anteriormente, a garantia de irredutibilidade salarial para os domésticos. E se o funcionário não quisesse adaptar a nova lei, o que o empregador deve fazer? Esse é o grande problema. O direito do trabalhista é um direito indisponível. A lei presume sempre que o empregado é o lado mais fraco da relação. Então, ele não permite ao empregado dispor desses direitos trabalhistas. A lei é de observância obrigatória pelo empregador no México. E a questão do acidente de trabalho, como fica? O acidente de trabalho ainda está dependendo de regulamentação. É um dos direitos concedidos ao empregado que ainda depende de regulamentação. A tendência é lógica que seja concedida a garantia de emprego. Bom, ainda tem uma série de assuntos que dependem de regulamentação, embora estejam contemplados na PEC. Dona Terezinha, o seu Bernardino já confirmou que aconteceram alguns casos de demissão. O Sindicato das Empregadas recebeu essa demanda de mulheres e homens que foram demitidos? Não. Até eu pensei, a gente até pensava, acho que não foi o que o pessoal esperava que se apavorasse. Mas não. As pessoas que a gente conhece, que participam lá do sindicato, as trabalhadoras, elas entraram em um acordo e já estão fazendo, cumprindo as leis, né? Direitinho lá, mas não houve demissão por isso, não ainda. E quem foi demitido? O senhor falou que em alguns casos houve remanejamento, né? Em outros casos, existe informalidade ou a pessoa realmente fica desempregada? Informalidade vai haver, sim, é indiscutível. Vai haver, numa demanda bem maior. Sempre houve, né? Sempre que houveram as pequenas mudanças, como eu disse, já houveram, né? O convite, já houve o convite para a informalidade e agora nem se fala. E por consequência disso também vai aumentar muito a demanda de ações trabalhistas. Vai virar um caos. A grande verdade dessa vai virar um caos. Porque, em hipótese alguma, podemos comparar a relação de um empregado seletista, da indústria, do comércio, com uma relação de um empregado doméstico que é extremamente íntima, é pessoal, essa convivência familiar. E pela própria cultura do brasileiro, certo? Essas coisas que aconteceram agora vieram muito somadas uma a outra. Foram muitos direitos, muitas aplicabilidades, muitas mudanças de conceitos e o brasileiro não está preparado para isso. Então, isso vai, de certa forma, criar um grande desmando e vai provocar uma série de reações de tudo que é tipo a partir do momento que saem essas regulamentações. Porque, por mais que se regulamentem, o empregador vai ter que contribuir, os direitos existirão, as empregadas vão exigir o cumprimento desses direitos. Por outro lado, os empregadores vão passar a exigir mais das empregadas, as empregadas não vão poder oferecer aquilo que ele vai exigir, porque também não existe um amparo, alguma coisa responsável pela profissionalização ou pela equiparação, pelo menos, desses deveres. Ou seja, já que eu fui convidado a aumentar a minha responsabilidade, então, agora, aquilo que antes eu entendia como sendo um benefício pela amizade, pelo reconhecimento, agora eu quero direito a direito, a dever a dever, então eu vou passar a exigir os meus direitos também. E aí eu vou começar os conflitos, etc. Quer dizer, aquela relação pessoal vai acabar. Então, isso vai causar um desmando muito grande, sem sobra de dúvida. A gente já volta a falar sobre esse assunto, nós fazemos uma pausa, uma pausa, desculpa. Uma pausa. Volta lá. Todo mundo acontece isso. Tá, ok. Nós já voltamos a falar sobre esse assunto, agora nós fazemos uma pausa na nossa conversa e já voltamos. E aí O que é o Plural de hoje? São as mudanças provocadas no dia a dia de patrões empregadas depois da aprovação da PEC das Domésticas. Um levantamento feito pelo Data Senado, que entrevistou 1.222 pessoas, apontou que 80% da população aprova a medida que dá mais direitos aos trabalhadores domésticos. Mas patrões e até empregados reclamam de algumas mudanças. Nossa equipe conversou com uma família que precisou dobrar o número de cuidadores de idosos dentro da lei. Quem conta essa história é Victor Parolin. Com 87 anos, Dona Altina depende de cuidados diários. A doença de Alzheimer comprometeu a fala e muitos dos movimentos. Antes da regulamentação, eram duas cuidadoras que dividiam o período de 24 horas. Elas tinham horário de 24 horas, agora a saída e as trocas ficavam por conta delas. Porque a gente sabe que às vezes uma tem que morar, uma sai antes, uma sai mais tarde. Então eu sempre falei assim, o horário é vocês que combinam. De acordo com a necessidade de vocês. Contanto que não fique nenhum minuto aqui, minha mãe, sem cuidados. Agora são quatro cuidadoras. Três durante a semana que cumprem um turno de oito horas e uma para o final de semana. A mudança abalou a rotina e o orçamento da casa. Já recebiam de acordo com as 24 horas que ela trabalhava, já estava no nível. E agora com essa nova lei para quatro, não ia dar para a gente manter o mesmo salário para as quatro. Então a gente teve que abaixar e como elas baixaram o horário também, então abaixamos o horário todo mundo. Para Rita, a lei trabalha de maneira generalizada as diferentes classes de trabalhadores domésticos. O que dificulta a rotina de cada empregado. Não dá para fazer horário de almoço para idoso. Como é que vai fazer? Vá, vão parar agora porque não tem. Porque ela tem horas que ela descansa, eles descansam, mas não num horário estipulado. Eles descansam num horário que minha mãe me dá um cochilo, que ela descansa, elas aproveitam e descanam também. Bom, e quem participa nesse segundo bloco com a gente é o doutor Guilherme Nunes. Advogado do Sindicato dos Empregadores. Guilherme, ela acabou de falar ali sobre a questão dos intervalos e horário de almoço. Fica um pouco complicado no ambiente familiar lidar com isso. O que a lei estipula e o que o sindicato orienta? Então, Esther, exatamente. A lei, por enquanto, como até a senhora comentou no momento da entrevista, ela estipula a jornada de oito horas diárias e as 44 horas semanais. Então, por enquanto, essa jornada, ela não está atendendo a todos os trabalhadores. Ela não supra a necessidade de casos pontuais. Especificamente, o maior problema que nós encontramos no sindicato são o caso dos cuidadores de idosos, que usualmente o idoso precisa de ajuda 24 horas por dia. Então, por enquanto, segundo a legislação, o que nós indicamos e conversamos e instruímos os associados é manter dentro dessas oito horas diárias. Qualquer hora trabalhada a mais seria uma hora, a hora extra, né? A pessoa deveria ser remunerada com adicional de 50%, até como o advogado que falou há pouco já mencionou. Então, o que a gente precisa hoje? Que essa regulamentação seja feita o quanto antes. Essa regulamentação, ela vai fazer o quê? Ela vai dar ao sindicato, ela vai atribuir um pouco mais de poder ao sindicato para que ele possa fazer o quê? Uma norma ou uma convenção coletiva. A emenda constitucional, ela já deu validade, ela já falou, olha, as normas coletivas, as convenções coletivas, elas já estão em vigência, devem ser reconhecidas, em tese tem uma vigência imediata. Mas, de qualquer maneira, ainda o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, as associações dos magistrados, mesmo a Ordem dos Advogados do Brasil, ainda existe um questionamento sobre o reconhecimento dessa categoria. A categoria dos empregados domésticos. Por quê? Porque ela não tem fins lucrativos, né? O patrão do empregado doméstico, ele não tem, ele não busca lucro em cima do trabalho. Então, precisa o quê? Que o mundo jurídico reconheça essa categoria para dar o quê? Um pouco mais de força para os sindicatos, tanto o patronal quanto do trabalhador, para que eles possam celebrar as convenções coletivas. E nessa convenção coletiva, vai dizer, olha, para o cuidador de idoso, vai ser possível você estipular uma jornada diferente, por exemplo, um 12 por 36, enfim, uma 24 por 48. Você vai poder fazer o intervalo do almoço apenas de 30 minutos e sair mais cedo. Enfim, essa flexibilização que falta hoje e que está enrijecida, precisa ser feita, e a própria Constituição agora fala, através dos acordos e convenções coletivas, que podem dar essa flexibilidade para o contrato de trabalho. Então, o que precisa hoje, ao nosso entendimento, é que a categoria seja reconhecida por todo e qualquer órgão público, pelo mundo jurídico em si, para que possa dar poder aos sindicatos para que eles possam fazer essas convenções coletivas. Dona Terezinha, nesse caso até da reportagem, em muitos casos, o salário, a remuneração recebida pelos empregados foi reduzida depois da PEC, por causa das jornadas, às vezes, trabalhava mais tempo e recebia mais. Como que fica essa situação? Não tem empregadores que reclamam até porque antes recebiam mais? É que daí ela vai trabalhar menos horas, eu acho, né? Porque para o idoso, no caso, para cuidadores de idosos, ela vai ter que ter três pessoas, né? Pois é, aumentou o custo para o empregador. Mas e para a empregada? Não ficou difícil? Às vezes ela dependia daquele valor a mais ou a maioria está aceitando a lei por causa dos benefícios? É que, por enquanto, a gente não... Lá no nosso sindicato, ainda a gente não recebeu nenhuma cuidadora de idosos que tivesse tido esse problema de não poder, né? Que essa ali no caso, ela depende de pessoa durante o dia e a noite, né? Mas, por enquanto, ainda não teve ninguém assim, né? Só que elas têm dificuldade, realmente, na hora do almoço, né? De parar para o almoço, porque daí a pessoa idosa não... né? Tá certo. E o sindicato existe há praticamente 25 anos, né? É. A maioria das mulheres procuram o sindicato ou ainda são poucas que se sindicalizam? Na verdade, as trabalhadoras domésticas, elas procuram mais quando elas necessitam de trabalho jurídico, né? No caso, é aí que elas procuram mais o sindicato, né? O sindicato dos empregadores, como funciona? Tem bastante adesão? Tem bastante adesão, tem bastante adesão. Na verdade, com todas essas alterações, a tendência é justamente que essas adesões aumentem, justamente pelo empregador doméstico. O dono de casa, a dona de casa, ambos, tanto o marido quanto a esposa trabalham fora, têm uma vida corrida. Então, o sindicato, ele vem o quê? Auxiliar o empregador, né? Ele vem e vai falar, olha, gente, a hora extra é paga dessa maneira, o contrato deve ser celebrado nos seguintes termos, entendeu? O registro em carteira deve ser feito da maneira específica, a rescisão do contrato de trabalho é tal, a folha de pagamento, o cálculo. Então, o sindicato, ele estabelece as regras, ele ajuda e ele ainda pode passar toda essa instrução e essa segurança para o empregador doméstico, para que as leis sejam seguidas, seguidas, observadas, para que o empregador não seja punido mais para frente, judicialmente, através de uma ação trabalhista. E vocês têm um levantamento, assim, do nível de informalidade que existe? Porque muita gente, provavelmente, não registra os empregados, não procura o sindicato, né? Tem como a gente mensurar isso? É, inicialmente, nós não temos nenhum número oficial sobre essa informalidade, mas, como já foi dito desde o começo, a informalidade, ela, alguns empregados até preferem a informalidade para não sofrer aqueles descontos, né? Nós já tivemos casos lá no sindicato onde falaram, olha, vamos encerrar o contrato de trabalho, a pessoa vai continuar trabalhando, vai continuar prestando serviço, mas ela não vai sofrer os descontos que são devidos. Então, ela busca essa informalidade até em função de ter aquele lucro a mais, aquele percentual a mais no salário no final do mês. Qual que é a orientação do sindicato para esses casos recentes de famílias que não vão conseguir arcar, às vezes, por causa da jornada, justamente, precisam contratar mais empregados, principalmente no caso de cuidadores de idosos e babás, né? Qual que é a orientação do sindicato? Porque essas pessoas dependem de alguém, não pode ser uma diarista, né? É um cuidado diário. Qual que é a orientação? Porque o valor pode até dobrar, né? Como foi o caso da reportagem. Pode até dobrar. A orientação, por enquanto, antes, enquanto não sai essa regulamentação, é que seja como o caso da reportagem. Tente ao máximo fazer, contratar mais uma pessoa ou duas. Se não for possível, não tiver jeito, fazer um revezamento de pessoas que são o diarista, né? Então, você tem lá dois fixos e tem mais quatro ou cinco pessoas que são diaristas e faz um revezamento entre elas, para que você, lá na frente, não sofra nenhum tipo de ação trabalhista, um questionamento assim. Mas isso, a pessoa, o dono da casa, tem que buscar quatro ou cinco diaristas para ir alternando entre eles. Por enquanto, enquanto não houver essa regulamentação, essa é a saída que as famílias têm encontrado, que nós, o sindicato, também vemos como uma das únicas soluções. Dona Terezinha, a diarista ainda recebe mais, já que esse valor aumentou? Ou a empregada doméstica mensalista recebe mais no montante final do mês? Não, é que a diarista, ela trabalha... A diária é mais cara do que um dia do trabalhador doméstico. Só que hoje, como as trabalhadoras vão preferir, trabalhar mais como empregada, realmente, que elas vão ter os direitos também, né? É mais tranquilo. A diarista é aquela que recebe todos os dias, né? É, se ela conseguir cinco famílias, digamos, né? E consiga trabalhar todos os dias, no fim do mês, ela vai receber mais que uma empregada registrada em carteira. Mas também ela tem aquela palavra. O dia que a patroa viaja, ela não tem segurança nenhuma, né? Ela vai ficar, perder o dia dela, porque ninguém vai ficar pagando, a diarista, né? Então, tem uma época que quando os patroa viajam, ela já perde os seus dias, né? No fim das contas, a manhã vai ficar... É, no fim não, né? Dá quase na mesma, né? Porque daí elas vão ficar uma época assim. Tá certo. Como fica a relação entre empregados e empregadores domésticos? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Música 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 Nem sempre o trabalho doméstico recebeu o respeito e o reconhecimento financeiro. A função já foi exercida pelas escravas, servas, mucamas e criadas. Naquela época, a remuneração e muitas vezes o respeito não existiam. Ainda hoje, a função é, em geral, exercida por pessoas com baixo grau de instrução. E os salários nem sempre são justos. Ao mesmo tempo em que a classe foi negligenciada pelas leis, a relação entre patrão e empregado se torna praticamente familiar. Mulheres que educam os filhos da patroa e cria uma relação rara de confiança entre outras profissões. Dona Terezinha, a senhora começou a trabalhar como doméstica aos 12 anos de idade, né? Hoje isso já se considera totalmente fora da lei. Como que a senhora entrou nessa profissão? Eu entrei como babá, né? Para cuidar de crianças, né? E depois foi, como diz, estar pegando uma idade um pouco mais, né? E daí passar para outros serviços também, né? Que serviços a senhora chegou a desempenhar? Ah, de uma casa, todos os serviços. Desde babá até... Não fui cuidadora de idosos isso não, mas cuidei muito de crianças, né? E a senhora cuidava da casa inteira sozinha? Lavava, cozinhava? É, da casa inteira. Depois, em outro trabalho, eu só trabalhava mais na cozinha, né? Foram quase 40, quase 50 anos nessa profissão. Quase 50 anos de profissão, né? Em quantas casas, mais ou menos, a senhora passou? Ah, nem tem mais conta. Faz tanto tempo, né? É, vai mudando, né? E a sua rotina, como era? Ah, era... No início, a gente não tinha carga horária, né? E dormia no emprego, então trabalhava muitas horas no dia, né? Muito mais de 12 horas, né? A senhora tinha a sua própria família, né? Como que a senhora conciliava isso? Não, é que eu tive uma filha só, na verdade, né? Então, eu trabalhei nas casas que eu trabalhava. Eu trabalhava junto com ela, né? Ela ficava comigo também no trabalho. E a senhora se apegou a essas famílias onde a senhora trabalhou? Com certeza, eu visito até hoje. Principalmente as crianças? É, principalmente as crianças, que hoje já estão todos... Já são pais e mães, né? Mas eu visito ainda eles, tá? Esse é um lado bastante prazeroso do trabalho. É, a primeira que eu cuidei lá, que eu fui babá, hoje eu acho que ela já é até avó. Nossa, faz tempo, então. Faz tempo. E, seu Beto, o senhor também falou que essa relação entre empregador e empregado é uma relação familiar, né? Isso funciona para todo mundo ou nem sempre? Não. Existem muitas exceções. Essa relação familiar acendeu, eu diria que até nos idos de 2000, 1998, 99 e por aí. Ou seja, a partir da Constituição de 88, quando se estabeleceu as primeiras conquistas para o trabalhador doméstico, a relação já começou a mudar. O que antes parecia uma coisa apenas familiar, de amizade. Essa empregada jamais vai me dar problema. Que nunca. E o vizinho, não, faz a coisa certa. Porque amanhã ela pode mudar. Não, essa aí eu confio. Então, com o tempo, com os avanços, esse comportamento foi mudando, continua mudando. E, por último, com estas recentes conquistas, esta relação, como eu disse antes, familiar, vai mudar para uma relação profissional. A exigência do cumprimento do seu dever, da sua obrigação, porque eu também estou cumprindo com a minha parte, estou cumprindo com os meus deveres e que, diga-se de passagem, são muito bem pagos pelo que fazem. Então, vai mudar completamente. O senhor acha que esse é um aspecto ruim, então, da lei? Quanto mais formalidade, mais distância? Ou é melhor ter esse relacionamento profissional? Olha, veja bem, eu sou empregador, se eu tivesse um empregador que trabalhasse de graça para mim, seria melhor. Então, eu falo como empregador, é óbvio. Se estivesse aí ganhando 500, 4% de reais por mês, para mim, seria melhor. Mas, quando eu falo que é demais, tendo em vista o próprio poder aquisitivo do cidadão da classe média B, C, D, que é a classe que mais emprega esse tipo de mão de obra. E é esta classe que é mais afetada diretamente. Por que é mais afetada diretamente? Porque ambos precisam trabalhar fora. O marido e a mulher precisam trabalhar fora. Porque a despesa dele já está contabilizada o salário dos dois. Daí a importância da presença de alguém que cuide da casa, que cuide da criança, que debanha da criança, que leva para a escola, que busca na escola, etc. A partir do momento que o ganho desta contratada começa a se aproximar do salário da patroa, é claro que vai haver uma mudança, certo? Ou mandar embora e pegar uma outra, em outra condição, ou ficar sem empregada, deixar de trabalhar. Porque não tem mais graça eu trabalhar e ganhar 1.300, 1.400, 1.500 reais por mês, se a minha empregada já está ganhando isso. Como a dona Terezinha falou ainda há pouco, um outro detalhe muito importante é que a empregada era escravizada. Não, sempre foi. Isso em todos os setores existe alguns que os trabalhadores são, sim, escravizados. Porque isso depende muito do ponto de vista de cada empregador. Agora, é bom que se frise que hoje nós temos empregada que ganha 2.400 reais por mês, registrada. E nós temos lá oferta de emprego para 1.300, 1.400, 1.600 e não encontramos empregadas. E qual que é o perfil do empregador que contrata essas pessoas? Classe A? Classe A. Classe A. Esse salário é 2.400, até mais, até mais. Mas, geralmente, são governantas. Tem que ter carteira de habilitação, dirigir para... Cuida dos demais empregados da casa, que tem 3, 4... Nós temos lá empregador que tem 6 empregados. 6 empregados domésticos em casa. Então, esse tem, naturalmente, uma governanta, um mordomo, etc. E aí que está o alto salário. Então, já não se pode usar hoje em dia se tem um desprezídio com o trabalhador doméstico. É um escravo, é um negro, é aquele que não teve acesso à escola, etc. Não, não, não que nada. Depende. Hoje, se a pessoa se profissionalizar, ela ganha um salário melhor até do que muitos portadores de curso superior. Como tem filas quilométricas para trabalhar de gari em São Paulo, portadores de curso superior. Tá certo. Para ilustrar melhor a nossa conversa, nós vamos assistir a um trecho de um filme chamado The Help, que mostra a realidade de empregadas domésticas nos anos 60, nos Estados Unidos. Acompanhe. They're making it harder, clapping your arms like that, Minnie. Look how big the waves are, Minnie. Let's go to the beach. Run and get Mr. Walters. He loves riding these ways. You know we went to Biloxi on our honeymoon? Yes, ma'am. Oh, he and Biloxi, mean he? No, ma'am. Me ain't. Why don't you sit down here for a spell, and then me and you will go on down to the beach in a little while. How about that? Uh, Miss Hilli? Mm-hmm. Never mind. You go on ahead and say inside the bathroom, and it's all right. Oh, for crying out loud, it's just a little rain. She can go on up and get an umbrella from William's study. I believe she was looking for me before you dragged us both here. Dad, it really didn't use it. I'm just gonna get you tea. I'm going to guess. Thank you. Minny? Minny, você está lá? Sim, senhor. E o que você está fazendo? E o que você está fazendo? Get out of my toilet! You are fire, Minny Jackson! Go on! Bom, esse filme é baseado em fatos reais, claro que é um extremo, né? Que aconteceu nos Estados Unidos há quase 60 anos atrás. Ainda bem que muita coisa mudou, né? O Silvestre já falou que hoje a relação é bem diferente, é uma relação de respeito. Eu queria saber da senhora, dona Terezinha. Recebe reclamações do sindicato de alguma forma de discriminação ou a relação é tranquila? Não, bom, tem algumas que reclamam, mas normalmente a relação é tranquila. Tá certo. E, seu Beto, antes de encerrar, também tem o outro lado, né? Ao mesmo tempo que o empregador às vezes pode se sentir não tão bem tratado, né? O empregado, aliás, o empregador está abrindo as portas para uma pessoa muitas vezes estranha, né? Deixando os filhos ao cuidar dele. É difícil contratar um empregado? Muito difícil. Muito difícil mesmo. Você é casada? Não. Você não tem empregada. Mas um dia isso vai acontecer, aí você vai sentir na pele o que eu estou falando. A maioria dos empregadores que nós temos associados, eles passam por uma seleção de 10, 12, 13, às vezes mais, né? Para conseguir uma empregada razoável. Razoável no sentido da confiança, do bom trabalho desempenhado? Principalmente no que tange a parte profissional, a questão profissional. Aquela que sabe passar bem uma camisa, dobrar bem uma roupa, limpar bem um armário, fazer comida. Então, eu já nem vou entrar nesse mérito, porque de cada 100 empregados você consegue uma razoável que cozinhe bem, que saia um pouquinho fora do tradicional trivial, né? Que é alguma coisa mais especial. Mas não desafazeres gerais da casa, da limpeza, cuidar das crianças, manter a casa em ordem. É difícil, é difícil. Tá certo. E voltando, por relação ali ao banheiro, ali, isso aqui também acontece, mas eu diria até que é normal. As pessoas não querem que seus banheiros sejam usados por outras pessoas. Não é normal, doutor? Muitas pessoas, acho que você também não gosta. Não, no caso ali do filme, era muito mais para mostrar o racismo do que a relação com as empregadas domésticas, né? E na época, negros e brancos não poderiam se misturar nos Estados Unidos. E porque achar que tinha doenças, né? Mas é um extremo, né? Não deixa de ser. Muito obrigada pelo presidente. Tem 30 segundinhos o advogado, antes falou ali a respeito de uma folha ponto. Eu só quero deixar aqui para o espectador que o sindicato, ele tem um caderno ponto, já elaborado. Para oferecer. Muito bem elaborado. Cada caderno com 12 folhas, que seriam os 12 meses do ano, os empregadores podem ligar lá para o sindicato, solicitar, mandar o motoboy pegar, nós fornecemos gratuitamente, não cobramos nada. Está bem, muito, muito bem elaborado mesmo. Que bom. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. O plural de hoje fica por aqui. Se você quiser assistir esse e outros programas da UFPR TV, acesse nossa página na internet ou nossas redes sociais. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.